O Presidente da República, José Ramos Horta, vai discursar na abertura da 5ª Legislatura do órgão legislativo, que arrancará este mês. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, solicita esta sexta-feira ao Presidente da República para dar abertura à 5ª Legislatura do órgão legislativo. Segundo o responsável, os parlamentares estão no processo de recesso, por isso, de recente, pretende o chefe de Estado para participar na abertura da 5ª Legislatura, que arrancará este mês. Almir Afonso, RTL Bom dia, você é louco.